Bem, para nós foi bastante difícil, né? Porque nós não esperávamos a respeito de ele estar com isso. Então, como minha esposa já teve esse tipo de câncer, quando criança, e nós levamos ele para fazer um mapeamento genético. E quando nós descobrimos que ele também portava também, isso também no mesmo tumor que ela tinha. Está na genética. Eu fiquei meio desconfiado. Porque pela situação que nós passamos todo hoje no nosso país, e todos esses momentos nossos aí, ficamos muito desacreditados em muitas entidades. Mas eu me surpreendi muito. Quando eu cheguei aqui e vi toda uma estrutura bem organizada, com bastante dedicação, uma transparência muito grande. E foi muito bacana, foi muito legal. Isso me fez ver com outros olhos, tem outro conceito a esse respeito da casa. Eu posso falar que desde o porteiro, passando pelas meninas da limpeza, secretaria, sala de acolhimento, todos aqui são mil, são nem dez. Bastante bacana mesmo. E graças a Deus, com respeito disso aí, eu pude tratar melhor do meu filho. Fiquei bem mais perto do hospital e graças a Deus estamos tendo um bom resultado. Porque se não fosse essa casa aqui, seria muito complicado, porque nós moramos longe. É, nós moramos lá perto de Itaboraí. Então, a nossa distância, somos deficientes de visuais, então fica distante, tanto eu quanto a minha esposa. Vindo de lá pra cá é complicado, mas nós trazemos um bebê. E essa casa aqui pra nós foi uma... Foi algo excepcional. Quero agradecer. E a mensagem que eu deixo pra eles, pra esses voluntários, é de muito obrigado. Obrigado e... Eu não tenho palavras para falar o que eles representam pra nós. É nesse momento bastante difícil. Olha, para os pais da casa, eu falo uma coisa com eles, que eles... A mensagem que eu deixo é que eles... Deem bastante atenção aos filhos. Que é um momento bastante difícil para cada filho que está aqui. E a presença de cada um é importantíssima. Que não seria só a presença do dia dos pais, mas que seja uma presença constante. É que esse carinho que nós proporcionamos a ele ajuda muito no restabelecimento do problema que cada um de nós, de nossos filhos, tem. E para os pais que estão de fora, eu quero dizer que hoje nós estamos precisando de pais. pais, 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 né? Pais que sejam pais verdadeiramente. Pais que dê atenção, que proporciona aos seus filhos a segurança que eles precisam. Pais que estejam presentes no momento de sacrifício deles. Pais que amam, que amparam. Pais que sejam íntimos dos seus filhos. Para que realmente eles possam crescer e ser verdadeiros pais. Evitando assim muitas situações que hoje ocorrem aí com os filhos. Bastante problemática. Porque às vezes falta o pai, o carinho e o acolhimento, o calor de um colo, de um abraço de um pai. Então que esse dia dos pais seja, não só um dia para estar abraçando os seus filhos, mas que seja um dia de reflexão. De ser pai. Essa é a mensagem que eu deixo para cada um pai que está nos ouvindo nessa hora. A mensagem 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 que está nos ouvindo nessa hora. A CIDADE NO BRASIL